O Jeff é a inquietude, Jeff é a revolução, o Jeff é o recomeço e o começo. O Jeff é infinito, o Jeff é amor, quando eu ouvi o Jeff cantando Never Tears Apart, eu me vi, eu me vi nele, eu me vi na voz, eu me vi na interpretação, eu me vi na entrega, eu me vi desejando que aquela voz tomasse conta de tudo. E se eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar nesse objetivo, se eu puder fazer, Jeff, você pode ter certeza que eu farei. Eu me impressiono, eu me emociono, eu me alegro e eu me enriqueço todas as vezes que eu escuto você cantar. I was standing, you were this, two words colliding, and they could never, ever tell us about it. No Never Tears Apart, eu lembro que eu fiquei realmente assim, tipo, relate, sabe? E eu me conectei com você de cara, assim. Olá, grande voz! Tudo bem? Eu sou o Jeff e sou do time da Pri, maravilhosa, que inclusive é uma técnica fantástica. E o meu depoimento é, vou falar sobre a Priscila, que ela é incrível. Foda pra caralho, junto com a Nina, sua assistente, que é fantástico. Elas dão super apoio aqui pra gente, a escolha das músicas foi bem legal, elas estão sempre dispostas. E mandar um beijo pra Tânia, que eu tive o prazer de conhecer durante esse período. Que infelizmente ela não vai mais poder estar na competição. Quem vai estar indo no lugar dela é o Ed. Mas assim, Tânia, te adoro, viu? Foi um prazer te conhecer. E dar boas-vindas ao Ed e que a gente arrase e faça uma batalha incrível. E dizer também que tá sendo uma experiência fantástica participar da Grande Voz. Conhecer pessoas tão talentosas. E não apenas isso, mas ter o contato musical com essas pessoas, né? Sabendo da carreira, sabendo da história de todo mundo. É um aprendizado muito grande estar aqui. Com relação ao meu oponente, né? Cara, um excelente cantor, um grande intérprete. Eu acho que a gente vai se sair bem nessa aí, tá bom? Então, beijo pra todos vocês. Se liguem nos duelos. Valeu e falou. Depois você cantou The Way You Make Me Feel, do Michael. Topou esse desafio e trouxe pra você. A pretty baby with the high heels on You give me fever like I never, ever know You're just a product of loving it I like the grooving of your walk and your talk, your dress I feel your fever from my eyes all around I'm picking up my kind and wear all the pain that's down To kiss me, baby, and help me try Do what I want from me The way you're making me feel You really turn me on You know enough on my feet My lonely days are gone I like the feeling you're giving me Just hold me, baby, and I'm in ecstasy I might be walking from nine to five To bite your finger, keep you up by my side I never felt so loved before Just promise, baby, you love me forever more I swear I'm keeping you satisfied Cause what you want from me The way you're making me feel I really turn me on He'll knock me off on my feet now, baby E que é uma música forte, com um tema forte, né? Que fala sobre pessoas LGBTs Que tem um tema sobre Gisberta Que foi uma mulher trans E assim, o que eu tenho às vezes pra dizer Nesse depoimento É da solidão De pessoas LGBTs Da minha solidão Como um homem negro Um homem gay Que passa por isso Até mesmo dentro da própria comunidade Que às vezes não aceita Ou te encaixa em nenhum Ou determinado estereótipo E que isso acaba gerando Mais preconceito entre a gente Isso acaba gerando ainda mais Raiva entre as pessoas E isso não é legal E como isso nos deixa sozinhos, né? Como isso é mais uma das situações Que é pra nos deixar sozinhos nessa vida E tem mais isso Como você sabe quem você é Você sempre sabe o que você vai cantar Então quando chega Agora o tema é esse E você fala Eu vou cantar isso Porque você se conhece E eu tô amando conhecer você a cada etapa E depois quando você cantou também A capela, a balada da Gisberta Foi uma coisa assim que eu fiquei Meu Deus Quem é este homem? Sambei na avenida No escuro fui porta estandarte Apagaram-se as luzes ao futuro que parte Escrevi o desejo Corações que já não esqueci Com sedas matei e com ferros morri Eu não sei Se um anjo me chama Não sei dos mil homens na cama E o céu não pode esperar Eu não sei se a noite me leva Eu não ouço meu grito na treva Primeiro eu gostaria muito de agradecer A grande voz Pela oportunidade Agradecer ao time Priscila E eu tô muito desconfortável Com a situação que a gente tá vivendo hoje no país Mas o que eu quero passar pra vocês hoje Eu quero falar pra vocês É de algo que aconteceu Nesses últimos anos Que foi a pandemia E que a gente teve perdas Perdas que foram muito significativas Pra mim pelo menos De amigos muito próximos De parentes E que foi difícil Tá sendo difícil ainda Não tá sendo fácil Mas Pedir pras pessoas hoje em dia Terem empatia Ter empatia e terem amor Às outras pessoas Amar é uma palavra tão difícil As pessoas Elas têm essa dificuldade De dizer isso pra outras pessoas Eu te amo Eu acho que isso devia ser mais fácil Acho que a gente devia amar Mesmo E ter amor Pelo nosso próximo Né Eu acho que é importante Principalmente pela situação Que a gente tá hoje Né Então Gente Vamos ter empatia Vamos amar Depois você cantou Uma música autoral Que Peraí Né Eu acho que foi a melhor Música autoral Dessa edição Fantasias É a melhor música autoral Da quarta edição Da Grande Voz Que música linda Ah meu Deus E o clipe A maneira E você já chega Com uma firmeza Sabe Firmeza de tudo Do que você quer De quem você é Pra onde você quer ir O que você quer falar E é isso que eu admiro em você A sua inquietude A sua inquietude Pode contar com a minha inquietude Você acha que vai compreender Você tem o meu corpo Em tuas mãos E o motivo de gostar tanto de você Seja o teu jeito de vilão E no bolero desta noite Você me conduz E o teu beijo me bagunça Fica o furacão Em teu rosto ainda vejo Um pouco de luz Mas em seu coração Ele carrega a razão E na batida do tambor E no gigato do luz Que desenham a frequência Do meu coração Me perdi alegorias Feitas na minha luz E acordei em meias cinzas De desilusão Foi um ano de muitas escolhas importantes pra mim Foi um ano de decisão Foi um ano que eu tive que me impor Politicamente falando Foi um ano que eu tive que decidir Muitas coisas pra minha vida Pra minha profissão Então o ano de 2018 Pra mim é esse ano É o ano que eu não considero O melhor ano Ainda não sei qual é o melhor ano Da minha vida Mas eu considero o ano mais importante Pra minha vida Porque ele ditou muita coisa Do que hoje eu estou fazendo Do que hoje Os frutos Inclusive os frutos que eu estou colhendo agora Foi por causa desse ano Então 2018 Foi sim Com toda a certeza absoluta O ano mais importante da minha vida E eu disse Brother Help me Help me Help me Please But he whiz I'm not me Backed out All my Needs Oh Every time That I talk I couldn't last For long But now I think I'm able To carry on It's been a long A long time Coming But I know A change Gonna come Oh Yes Então Primeiro agradecer A Grande Voz Ao concurso Agradecer por ter chegado até aqui Eu estou muito feliz Tá Obrigado demais Obrigado Lohan Obrigado Tim e Priscila Obrigado a todos os participantes E E parabenizar Todo mundo também Que chegou até aqui Que eu acho que é Legal pra caramba E Cara É pra gente falar Da fase mais difícil Pra gente Assim Que foi Pra poder gravar A Grande Voz E com certeza Foi essa Foi essa Porque Porque sei lá Cada vez que passa As fases O nível vai ficando Maior Também E a pressão Vai aumentando E nisso Que a pressão Vai aumentando Meu Deus É um caos Me Somebody Somebody To Anybody find me somebody too Find me somebody love Find me somebody love Find me somebody love E eu quero que você saiba que eu tô muito feliz que você tenha chegado até aqui E que você pode contar comigo pra onde você quiser ir Eu vou junto, tá bom? Muito obrigada por compartilhar tanto amor com a gente Um beijo 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 Um beijo